salve galerinha do youtube vamos continuar aqui a gente vai tá mexendo com mega drive vamos tá fazendo uma coisa diferente né vamos fazer um menu para os nossos jogos eu vou digitar aqui car race vai ser o exemplo do carrinho lá no carrinho vamos pegar uma imagem qualquer aqui uma imagem bem legal para a gente fazer um menu né utilizar como exemplo aqui porque eu não sei desenhar então a gente faz uma imagem real vou utilizar esse carro aqui que tá mais simples bacana vamos salvar ele aqui na área de trabalho em jpg a gente abre ele no país vai estar com a resolução bem alta gente diminui aqui para o tamanho limite do mega que é 330 por 224 bacaninha é isso aí agora a gente tem que reduzir as cores né vamos passar para 16 cores vai ficar bem ruim mas dá para usar 16 aqui bacana é isso aí a gente pode dar uma melhorada nele né recomendo o pessoal aí ter bastante paciência não fazer que nem eu aqui na pressa né tem artistas que trabalham até anos para criar um uma coisa legal né tá vamos tirar os excessos aqui vou fazer um detalhe aqui vou vou melhorar essa tela que ficou cinza colocar aqui na cor preta né bacana bom aqui em cima vou escrever test race só como o teste mesmo lembra para a gente fazer uma logo o ideal é sempre a gente utilizar as cores da própria imagem porque a gente não pode passar de 16 cores não é isso então você pega aqui é uma das cores que esse carro tem tem várias aí e é só utilizar aqui no nosso texto bacana que é só um exemplo né eu só faz em casa do jeito que a gente vai achar melhor belezinha só que tem mais um detalhe aqui ó a gente tem algumas cores intrusas quando você coloca o texto no página acho que dá para fazer sem aparecer isso mas eu não consegui vamos fazer assim mesmo é só apagar né na cor cinza bacana mod de tinta bom para garantir que não tem nenhuma cor coisa estranha é só a gente simplesmente clicar na cor principal e desaparecer tudo é porque a gente conseguiu né a jóia que nem a letra e aqui ó tem muita coisa para pagar ainda né a beleza o pessoal já entendeu né vamos salvar aqui eu já tenho a imagem pronta lá a gente ganhar tempo vamos direto agora para o código eu vou salvar primeiro e uma pastinha como a gente sempre faz uma aqui de novo game criar uma pasta para os nossos binários e uma pasta para os nossos áudios apesar que eu só vou colocar um né bacana bom utilizar o imagem para a gente poder converter a nossa foto ela ficou assim beleza 320 por 224 vamos aqui 15 colos por um plano beleza quanto e tise ficou assim quem gerou 551 tiles a gente vai salvar esses arquivos na nossas pastinhas né aqui com o binário mesmo nome aqui vou colocar tá eu o menu a paleta das cores né 16 cores palete menu e por último o nosso mapa né mapa menu bem simples ok e deixa eu deixar aqui se não esqueço vamos iniciar aqui pegando o endereço dos nossos arquivos tá aí o menu data file como tá na pastinha bem né então é bem barra tá aí o menu ponto bem ok e chocolate aqui para gente fazer o mesmo para paleta das cores paleta menu eu coloquei errado aqui né é ponto bem vírgula bem mas vamos fazer errado que eu vou fazer um teste aqui fazer o mapa também né o mapa menu e se a gente testar ele vai dar uma mensagem de erro beleza então vou fazer direito agora ponto bem ponto bem só para gente testar né é bom ver as mensagens se eu executar agora funciona normal ok não apareceu nada porque eu não fiz ainda mas pelo menos deu certo vamos criar aqui o nosso menu nossa label utilizar o load tiles a gente vai pegar o time menu só tem uma então é a posição 0 e 151 já tinha esquecido mas a posição de memória deixa eu criar ela aqui né é deixar de maiúsculo que é mais elegante aí 256 bacana vamos pegar a paleta das cores paletes palete menu só tem uma então é a posição 0 primeira cor 15 cores aqui a gente vai apontar para nossa imagem mapa menu reload e vamos criar o last for para para estar lendo todos os tais né tá eu os quer dizer azulejo são os nossos azulejos de 8 por 8 o tamanho aqui é de 28 por 40 como 0 conta então é 27 por 39 utilizar o rede ente para poder estar lendo fazendo essa informação e guardar ali no data a gente utiliza o draw tile para estar desenhando cada um desses estilos a gente coloca a data coloca a paleta que é o número 0 a posição de memória a posição x que é o j posição y que é o i finaliza aqui next next e termina com return a nossa label né belezinha tá pronta é só isso bom aqui a gente vai chamar e vamos fazer um teste a belezinha funcionou direitinho quer dizer tem um erro aqui embaixo né isso é porque eu não criei um laço então o mega drive ele inicia depois fecha aí fica esse erro aí vou criar um iam aqui um colocar um slip para não ficar muito rápido e agora sim funcionou direitinho que a imagem está completa e bacaninha bom bom a gente vai fazer a função que toca a música né eu sempre falo função é uma uma label uma sub rotina é mais bonito então aqui se caso nosso playing for zero eu não estou tocando a gente vai carregar o nosso arquivo uma vez vai passar o plane para um agora sim está tocando com ir né embaixo fazer um pouco diferente vou colocar um elze é os if se caso playing for verdadeiro então ele vai fazer a leitura né colocar aqui o nosso for ele vai estar contando até 64k no caso 65535 esse valor é um pouco maior porque ele é elevado a 2 né é binário fosse elevado a 9 que nem é de 0 até 9 0 1 2 3 até 9 teria que dar 64 mil ok vou colocar colocar o nosso laço a é o para controlar a velocidade como a gente já viu dessa vez eu não vou utilizar o h alt vou colocar um valor um pouquinho maior vai estar lendo guarda ali no data vai estar passando para o nosso programa o processador né utilizando a instrução pouco o x vai estar iniciando com 8 ele vai ficar diminuindo até virar 0 né finaliza finaliza aqui o next finaliza o end if e finaliza a nossa label com return bom vou mostrar como peguei o áudio aqui né como é youtube a gente precisa colocar no copyright sem direitos autorais então é só digitar aqui ó rock and roll no copyright ok eu vou escolher a música aqui o pessoal escolher a música que pode achar melhor vamos testar com essa beleza e como eu faço para baixar a música que pelo firefox é simples né eu venho aqui em ferramentas vou em extensões aqui eu digito youtube download é só colocar esse download que já aparece aqui a gente escolhe qualquer uma dessas opções todas elas mostram aquele botãozinho bacana lá aqui é só clicar e baixar não tem nada mais fácil e os que eu gosto de um firefox beleza aqui o nosso arquivo eu já converti como a gente fez no tutorialzinho passado vamos testar para ver bacana colocar ele aqui dentro da pasta né pastinha som coloquei som 1 para ficar mais fácil né aqui só um file a gente pega o endereço do arquivo data file tá dentro da pastinha som né então é som barra som 1 ponto wave vírgula bem a gente precisa chamar a função né só que dessa vez a gente vai fazer diferente não vamos utilizar o hblank não vamos colocar dentro do próprio programa se eu passar a variável playing aqui para zero e dentro da instrução aqui do while a gente coloca a chamada para nossa função play music só que vai ter alguns erros né vamos ver isso joia joia funcionou do mesmo jeito só que essa função de áudio ela consome muito processo e ela não deixa o jogo rodar né ou roda bem travando bem ruimzinho então a gente vai fazer isso dentro do menu porque o menu não vai ter jogo né apenas uma mensagem parada já foi carregada a imagem então não precisa mexer em mais nada eu vou criar aqui start game primeiro vai passar pelo start game antes de começar o jogo eu vou criar uma variável aqui chamada blk eu vou botar para gente fazer piscar o nosso texto né então assim de pre-start colocar aqui um start como zero não tá jogando ainda não tá no start esse caso nosso start for zero ele vai chamar a imagem para gente lá né deixa eu colocar a imagem aqui ela vai ser chamada aqui agora chama imagem do menu como ela é zero vai acontecer isso belezinha eu vou separar aqui a sessão do jogo esse while aqui é apenas para o jogo a gente vai colocar o nosso jogo aqui dentro ok bacaninha embaixo é o start aqui eu vou criar um outro laço while vai ficar preso aqui enquanto você não começar o jogo enquanto o start for zero tudo é lógica né o que você mandar o computador fazer ele faz só precisa saber como falar com ele aqui eu vou colocar a chamada para nossa rotina play music e a gente precisa estar verificando se alguma tecla foi pressionada no controle né de o ipad aqui o tempo todo verificando a gente poder sair apertando um botão eu vou estar exibindo um texto que vai ser o press start já tem a posição dele aqui só que ele não vai aparecer ainda vamos testar para ver bacaninha não apareceu porque a gente não colocou cor né então vou fazer isso agora vou colocar o link colocar o número 1 e agora sim ele vai ter uma cor vamos testar para ver bacaninha apareceu ali agora a gente vai fazer ele piscar ok vou utilizar o blink que eu criei ali quando ele for verdadeiro ele vai mostrar o press start quando ele for falso eu vou apagar esse press start eu vou estar verificando se o botão do controle foi pressionado para a gente poder sair né tem que sair com o press start apagado senão vai ficar o press start lá na tela lá atrapalhando o jogo eu vou utilizar o print para poder desenhar por cima do press start né eu não achei função para apagar ele agora eu passo o link para 1 ok uma hora ele vai ser 1 outra vai ser 0 e assim por diante eu esqueci de passar ele para 0 aqui em cima né aqui eu passo para 0 embaixo passo para 1 é isso aí então vamos testar para ver o primeiro problema aí já é já está funcionando só que está bem lento como eu falei a música ela rouba todo o processo do videogame por isso que a gente está separando né na verdade aqui é o fm é um sisteminha bacana para rodar áudios externos ele tem um custo como a gente vai fazer para poder rodar a pisca do nosso press start se está tão lento a gente vai fazer um truquezinho aqui nós vamos vir aqui dentro do nosso play music e nós vamos remover um um dígito e ao invés de 65.000 vai rodar somente 6.500 bem menos né mas todo esse valor que eu estou tirando ainda não é suficiente para o jogo mas para o menu vai funcionar joinha funcionou aí piscou direitinho e é isso aí a gente conseguiu fazer o nosso menu com áudio pegamos uma imagem transformamos ela aí no menu né e agora eu vou mostrar que quando eu pressionar o botão a gente vai sair do menu e vamos entrar ali no jogo né no nosso while principal e aí a gente já tem um menu para os nossos jogos pode ser qualquer tipo de jogo pessoal pode escolher qualquer foto qualquer música só utilizar aí a imaginação deixa eu colocar uma posição diferente para a gente ver quando eu pressionar o botão ele vai entrar aqui no jogo é isso aí ó o jogo rodando bacana espero que o pessoal tenha gostado tem entendido quem gostou dá um like não esqueçam de dar um like aí galera quem não é inscrito inscreva-se no canal e até a próxima aí beleza valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL